Novamente com os amigos, o programa prossiga, minutos que podem fazer o seu dia melhor. E o tema desse instante é alavanca do destino. A palavra alavanca lembra um ponto de apoio ou uma força para movimentar algo. E a palavra destino parece lembrar algo que já está destinado, algo que encontraremos fatalmente. Mas o que é o destino? De que forma pensar numa alavanca que construa o destino? O que é importante considerar é que Deus criou um mecanismo muito bom para que todos nós alcancemos a felicidade. Se existe uma destinação a todos nós, é a felicidade, que deverá ser construída pelo nosso esforço pessoal, individual e também coletivo. O destino se faz com as nossas escolhas, com as nossas decisões e estamos fatalmente destinados àquilo que estamos construindo diariamente, através das escolhas, das opções, das decisões. Se optamos pela felicidade, deveremos pautar a nossa vida pela dignidade, pelo respeito ao próximo, pelo respeito às diferenças e até pelo respeito a nós mesmos. Se optarmos pela tristeza, pelo desânimo pela aflição, alcançaremos uma destinação de aflições. Então é importante que saibamos escolher. O destino existe na medida das nossas escolhas. São as nossas escolhas que definem o quadro que encontraremos mais adiante. Se somos esforçados agora, nos interessamos, procuramos, pesquisamos, movimentamos a inteligência, usamos as nossas habilidades e mesmo a nossa força física, estaremos trabalhando para nossa própria felicidade. Se preferimos nos acomodar, esquecendo que devemos participar desse esforço, nós estaremos construindo um futuro de dúvidas, de dificuldades. Então a grande alavanca do destino é realmente a iniciativa, a participação, o comprometimento com as boas causas da humanidade. Façamos de nós mesmos instrumentos de progresso, trabalhando o nosso interior para que a vida flua com abundância e melhor. A alavanca do destino está em nossas mãos. Embora Deus tenha determinado que a nossa fatalidade é a felicidade no futuro, ele também determinou que o nosso esforço tem participação nisso. Por isso não nos acomodamos na preguiça ou na negligência. Trabalhemos pelo nosso próprio progresso estudando, participando, trabalhando, confiando, prosseguindo adiante. Prossiga. Minutos que fazem o seu dia melhor. Escreva para o prossiga. Prossiga arroba tvmundomaior.com.br Meu abraço a você.